E aí, gurizada, tudo bem? Bem-vindos ao Primeiramente, o programa de cinema da TV Faixa. E hoje, pessoal, é o meu último Primeiramente. A partir da semana que vem a gente tem um novo apresentador ou uma nova apresentadora. Quem será o maluco ou a maluca que vai assumir o Primeiramente, hein? E como minha última pauta aqui no Primeiramente, eu escolhi David Lynch. Um dos meus cineastas favoritos e um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos. Que está em voga agora de novo por conta da terceira temporada da série Twin Peaks. Pra gente recapitular um pouquinho a carreira do David Lynch, ele começou nas artes plásticas, mas em dado momento sentiu que faltava movimento ao trabalho dele. Então, naturalmente, ele foi ao cinema. Nos anos 70, ele estreou com o Eraserhead, um filme bastante experimental, preto e branco, com uma trama muito alegórica, aliás, como é de costume na carreira dele até hoje, e cada vez mais, quem está acompanhando aí a terceira temporada de Twin Peaks sabe do que eu estou dizendo, mas ele parte então com o Eraserhead, um filme que já chama bastante atenção e já faz muito barulho no circuito independente norte-americano. A carreira do David Lynch tem outros filmes bastante reconhecíveis. É dele o Homem-Elefante, é dele o Duna, um filme baseado no best-seller, e mesmo quem gosta muito do David Lynch, e eu me incluo nesse secto dos cineastas, sabe que Duna não é um dos melhores trabalhos dele, inclusive é um filme bem runzinho. Mas, o David Lynch, logo depois, se redime de tudo isso, fazendo Veludo Azul, que é um dos grandes filmes dos anos 80, com a grande Isabela Rossellini, com um elenco muito forte, inclusive com o Kyle MacLachan, que é o protagonista do Twin Peaks, faz o agente da E.O. Cooper, e o Veludo Azul coloca ele totalmente de novo no mapa, como um dos grandes cineastas norte-americanos, e até uma curiosidade pra gente não perder isso de foco, o David Lynch foi convidado pra dirigir o Império Contra-Ataca da saga Star Wars e recusou. Ainda bem porque, assim, eu acho que não ia dar muito certo essa veia iconoclasta, essa veia, às vezes, entre o surrealismo e o abstrato do David Lynch dentro do universo de Star Wars. Mas eu não consigo, mais ou menos, colocar o Darth Vader, a Princesa Leia, dentro desse itinerário estilístico dele, não. E, assim, o Veludo Azul é um filme que dialoga bastante com Twin Peaks. Por quê? Veludo Azul se passa numa cidadezinha norte-americana, em Lumberton, uma cidade onde, aparentemente, nada acontece, uma cidadezinha pacata, onde o David Lynch vai mostrar que existe um lado subterrâneo muito forte, existe um lado maldoso, existe um mal ali, que não é aparente, mas que conduz muito as coisas. E isso é o que a gente vai ver bastante em Twin Peaks, na cidade que dá nome à série, onde a grande pergunta é, quem matou Laura Palmer? E a gente tem que entender, pessoal, que nos anos 90, fazer televisão não era como fazer televisão hoje. Hoje, a televisão é um dos grandes pilares do audiovisual norte-americano, e isso está se espraiando para outras partes do mundo. Então, assim, as séries estão ficando cada vez melhores, os atores que antes eram os atores e atrizes técnicos, diretores de cinema, migram para a televisão porque a televisão hoje é um terreno bem mais fértil no que diz respeito à liberdade de escolhas do que propriamente o cinema norte-americano. Mas nos anos 90 estava muito longe de ser assim. Então, o David Lynch se associa ao Mark Frost e fazem Twin Peaks, que é lançado em 1990. E a série foi um estrondoso sucesso, desde o episódio piloto e depois os outros sete episódios da primeira temporada. Porque ficou muito claro, e essa qualidade que o David Lynch imprime na série era muito evidente. Na televisão não se costumava fazer isso. É uma trama de mistério que se passa numa cidadezinha com pouco mais de 52 mil habitantes, isso está lá na plaquinha da icônica abertura, onde nada aparentemente acontece, mas onde a Laura Palmer, que é uma das rainhas da escola, aquela menina bonita, num entorno aparentemente pacato, ela vai aparecer morta. E essa pergunta, quem matou Laura Palmer vai nortear toda a primeira temporada e um pouquinho da segunda temporada. A primeira temporada foi um estrondoso sucesso, mas o David Lynch sofreu pressões para antecipar quem seria o assassino da Laura Palmer, e depois ele acabou se desligando um pouquinho da produção, o que ocasionou uma queda realmente de qualidade, queda de audiência, e Twin Peaks foi depois cancelada, depois do 22º episódio da segunda temporada. E embora realmente essa segunda temporada seja complicadinha, eu gosto, eu gosto mesmo quando é ruim, é bom, enfim. Mas mesmo que ela seja complicada, algumas coisas são bem interessantes e vitais para essa terceira temporada, que é essa questão do Black Lodge e do White Lodge, que seriam os lugares onde ficam as almas boas, as almas ruins. Eu sei que eu estou reduzindo, e se o David Lynch estivesse vendo, ele ia dizer assim, não, não é isso! Quer dizer, ele não ia deixar nem a gente explicar o que eram as coisas, mas é mais ou menos por aí. O tempo passou, David Lynch continuou fazendo filmes, graças a Deus, embora Deus não tenha nada a ver com isso, mas, enfim. Continuou fazendo filmes, grandes filmes, como Estrada Perdida, como Coração Selvagem, Cidade dos Sonhos, Império dos Sonhos, e, há mais ou menos, depois do Império dos Sonhos, há mais ou menos uns 10 ou 11 anos, o David Lynch não filmava nada. E eis que a internet, essa nossa querida amiga, nos dá a notícia de que Twin Peaks voltaria, depois de mais de 25 anos. E quem, assim como eu, é fã de Twin Peaks, sabe que em dado momento da segunda temporada, a Laura Palmer diz para o Cooper, Cooper, te vejo daqui a 25 anos. E o David Lynch, depois de 27 anos, lança a terceira temporada de Twin Peaks, que está no ar sendo lançado um episódio por semana, diferentemente das maratonas que a gente é acostumado a fazer normalmente, ele faz o mesmo sistema de lançar um episódio por semana, e, cara, a coisa está louca. Para fazer mais ou menos uma comparação, a primeira e a segunda temporada de Twin Peaks, para quem conhece a obra do David Lynch, se aproximam mais do itinerário estilístico e temático, tanto do Veludo Azul, como do Coração Selvagem. Essa terceira temporada está com mais cara de Cidade dos Sonhos e Império dos Sonhos. E isso nos garante uma cacetada de novos signos, muitos deles incompreensíveis, mas a gente nota ali que tem uma reverência bem bacana às duas primeiras temporadas. E a grande questão que sobrava no final da segunda temporada é o que acontece com o Cooper, já que, alerta de spoiler, por favor, alerta de spoiler para quem não viu a segunda temporada, se o Cooper, de certa maneira, se fundiu com o Bob, que é essa entidade maligna. O que acontece isso? A terceira temporada nos responde isso, mas ao invés de nos dar respostas propriamente ditas, ela lança uma série de outros enigmas, uma série de novos enigmas. O que a gente pode ver ali é um cineasta que não está preocupado em agradar a plateia, não está preocupado em afagar essa plateia, mas ele é respeitoso com o trabalho pregresso dele, mas propondo sempre coisas novas, coisas instigantes. é um dos poucos diretores que consegue com a imagem, e sobretudo com o som, porque o David Lynch é muito fera na questão do som, ele faz a própria edição de som da série inteira, ele consegue transmitir uma sensação de mistério, de horror, uma mescla de tudo isso, fazendo uma série cada vez mais instigante. E a gente está gravando esse programa logo depois de eu ter assistido o oitavo episódio da terceira temporada, seguramente até aqui o mais brilhante de toda essa terceira temporada, enigmático, tem bomba atômica, tem insetos gigantes, tem uma série de coisas aí. Provavelmente você vai estar vendo esse programa, alguns desses enigmas já vão ter sido solucionados, ou não, né? Afinal a gente está falando de David Lynch. Então pessoal, fica a indicação, se você não assistiu a primeira e a segunda temporada de Twin Peaks, por favor, assista, para poder assistir essa terceira temporada. Porque entendendo ou não, não é essa a questão, não é esse grande barato do cinema do David Lynch. É aprender essas atmosferas, é ver como um verdadeiro cineasta sabe tratar a imagem e o som, fazendo, seja cinema, seja televisão, de uma maneira brilhante. Então é isso pessoal, esse então é o último primeiramente. Eu gostaria de agradecer imensamente a Faixa pela oportunidade de fazer esse programa sobre cinema, falando sobre uma coisa tão bacana quanto cinema. E agradecer a essa equipe que fica aqui, que proporciona o primeiramente ir ao ar. Diretor, câmeras, editoras, vem pra cá, vem pra cá, tá na hora, tá na hora de vir pra cá. Olha, até eu me vejo na câmera, olha que maravilha. Ah, que bom. Então é uma maravilha mesmo. Então aqui, queria publicamente agradecer essa galera que faz possível o primeiramente, que vai ajudar o meu substituto ou a minha substituta, porque o primeiramente permanece. Então, ou não, será que não? Será? 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 Fica o enigma. Falamos de David Lynch, fica o enigma. Mas eu acho que sim, eu acho que primeiramente sobrevive. Então é isso, pessoal. Até mais e até o próximo primeiramente, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma